Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, se vocês não tiver bom, vocês há de ficar porque hoje vocês vão sair daqui bonita! Bonita que nem a macaca chica, não mentira, não é verdade. Hoje eu vim aqui pra lá e testar algumas coisas assim de beleza da Wish. Vou testar esse creminho aqui que promete arreibar tudo sua cara em 5 segundos. Faz a dona Neves vó da chiquinha ficar com a cara da Pátria que o Chaves gostava. Vou testar essas bases aqui, é o segredo das orientais, fubá, pra fazer a pele de porcelana. Vou testar essa base, cobre tudo também, essa daqui já serve pras brasileiras. Sua pele vai ficar mais puxada que égua na ventania. E esse aqui também, fubá, que é um escurecedor e um clareador. Pra não ir fazer aqueles riscos claro e escuro na pele pra deixar bonita que as blogueiras fazem. Querida, hoje no final desses vídeos vocês não vão me conhecer. Eu vou ficar a cara da Glória Pires quando fez Mulheres de Areia, querida. Mas antes então se inscreva nesse canal. Se inscreva porque eu não mandei arrumar meu cabelo à toa, querida. Olha então pra ser uma sereia. Se inscreva, fubá, não assista a Decladestino. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver se você gosta desse tipo de vídeo. E daí ele traz mais gente pra cá. Aperta o sininho também, fubá. Espera aí, deixa eu colocar no cabelo pro outro lado. Pro YouTube avisar você aí quando tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá do céu. Bom, deixa eu colocar esse negócio de mulher desacorçoada aqui. Que não parece, fubá, que as mulher que lavou a roupa o dia inteiro. Daí põe o negócio pra cima, pelo menos pra dar uma respirada. O meu cabelo hoje tá mandando beijo. Tá tudo revirado porque acabou de vencer três contas de luz ali. E não tem como a gente ficar bonito na casa da situação dessa, né? Bom, primeiro vamos passar esse, fubá. Vamos ver se vai arribar a minha pele. Tava escrito lá cinco segundos. Diz que essas coisas não pode tá passando o dedo, né? Deixa eu passar aqui perto dos olhos. Que aqui nesse pé de galinha eu quero que estique, fique que nem pé de pato. Será, fubá do céu? Me espere cinco segundos, já passou, né? Já era pra eu tá a cara da Angelina Jolie aqui. Ai, meu Deus do céu. Talvez o produto precise entrar na carne da gente. Deixa eu passar aqui a tampinha melhor. Deixa eu dar uma espalhada, fubá. Vocês vão falar pra mim se vai fazendo diferença. É assim que passa, né? Eu vejo as mulheres da televisão passar. É assim que ela faz, ela vai puxando tudo pra trás da coreira. De frente o couro tá esticado, atrás tá feito nó. Gente, vocês tão sentindo que eu fiquei... Ai, parece que sei lá, fubá do céu. Eu fiquei novo em cinco segundos, eu não tô sentindo. Pra não falar que eu sou falador, ó lá, ó. Cinco segundos, tá escrito aqui, querida. Eu tô mais jovem? Ai, gente, parece que eu não sei. Parece que não funcionou. Xé. Ai, fubá, eu não tô sentindo. Só se eu não percebi. Mas era pra mim tá assim, não era? Era pra mim não tá conseguindo nem piscar agora. Os olhos puxados. Mas parece que deu um viço. Ou é... Ai, gente, eu não sei. Escreva aqui embaixo pra mim que eu não tô sabendo lidar. Mas calma, fubá. Nem tudo tá perdido. A Z é a minha pele que não aceita. Eu vou testar esse daqui também na nossa patrocinadora oficial desse canal. Com a modelo, manequim e repórter. Porque gosta de cuidar da vida dos outros. Vou testar na mãe, gente. Não é você, Pantera. Olha a Pantera querendo também, gente. Não é você. A Pantera é minha assistente. Sai, Pantera. Você assistente não é pra morder minha cliente. Deixar a Pantera afunda a minha estética. Vamos ver, gente. Olha aí bem que jeito que tá a mãe. Não tem nem luz aqui. Incômodo sem luz, gente. Aproveitar é quando tem luz do sol. Vamos passar pra ver se a mãe fica mais jovem. Essa mãe parece ser uma irmã minha daqui a pouco. É porque o produto funciona. Olha, melhor que a plástica natural da Heloísa Medina. A minha assistente tá aqui mexendo os produtos. Olha lá. O que você quer? Vai preparar os outros produtos pra passar na cliente. Não vai lender minha cliente. Vai acabar com o meu consultório. É que ela é nova aqui. Nós contratemos ela, mas ela não tem educação ainda. A Pantera vai dar uma secada. Isso aqui é cinco segundos pra sair tudo a ruga da pele. A minha assistente vai ajudar a Pantera aqui. Ajuda a assistente. Fica só lembendo e mordendo os clientes. Gente, olha bem pertinho ali, mãe. O sérgio deu certo? Ai, eu não tô vendo isso aí. Olha, a bituca. Eu não tô vendo isso aí o arrugamento do senhor, não. Deu uma hidratada. A barra é a ruga, mas não tá igual. Gente, não adiantou. Mas não é só na primeira vez que passa, não é? Não, tá escrito aqui, ó. Cinco segundos. Cinco segundos. Cinco segundos que estica. Esquistica. Minha é japonesa. Meu zóio já tá querendo japonês. Não adianta, gente do céu. Esse é da China? Esse é da China. Talvez só funcione em chinesa. A mãe é 100% brasileira, raça indefinida. A minha assistente também, ó. É raça indefinida isso aqui. O nome desse produto aqui devia ser seja tapeado em cinco segundos, né? O próximo fubá, esse daqui, ele é o segredo das orientais que eles passam pra ter a pele de porcelana. Cês acham que fica passando maisena com pó royal na cara? Mas não fica nesse Brasil, né, querida? O nome desse daqui, lá no site, tá escrito que é base de preguiçosa. Porque não precisa fazer nada, fubá. Passou na pele, a pele já fica bonita. Disque. Ai, bati meu cotovelo aqui, senhor. É praga da Wish. Ai, chegou a dar choque. Nossa, dou choque 220 ainda. Deixa eu passar aqui com esse pincelzinho que cês deram pra mim. Gente, será que eu tô mais novo? Eu não tô... Já passou 50 segundos, querida. Era pra mim tá a cara da Baísa quando entrou no SBT. Ó, é um creminho branco, fubá. Parece bosta de pomba. Vamos passar então pra nós ver. Diz que eu tenho que ficar com a pele de porcelana depois de passar isso. Nossa, mas que branco. Eu tô ficando com a cara do Michael Jackson. Ai! Diz que é esse daqui que elas passam antes de passar tudo. Passar no pescoço também? Que não adianta a cara tá bonita e o pescoço tá tudo cheio de dobra, né? Parecendo um tuiuiu. Com o meu tá, gente, ó. Se eu fizer assim, eu fico por aquelas bonecas de Olinda. Não fica, ó? Senhor glorioso. Gente, o que que cês tão achando? Parece que eu tô até meio japonês desse lado, não tô? Parece que deu uma puxada. Vocês que vão me avaliar hoje. Mas, ó, é que eu tô meio japonês desse lado, eu tô. Se é que eu se sanguei, deixa eu passar um pouco. Porque eu sou daqueles que essa coisa tá funcionando, eu passo mais. Tô me sentindo sendo maquiado no salão do Abder Matias, querida. Cheguei lá, pedi fiada, ele falou pra mocinha. Pega aqui os produtos que tá vencido lá. Ai, falando vencido e eu... Gente, isso em pipoca a minha cara. Eu nem fiz o teste de mecha aqui no pulso. Que atrás da orelha não dá pra fazer porque a mãe falava que dava pra plantar couve aqui. Gente, eu não sei dizer o que cês acharam. Que a minha pele tá boa. Tá parecendo uma porcelana. Nossa, mas parece que a pele tá dando um vício, não tá, fubá? O pior de testar maquiagem é que eu não entendo de maquiagem. Então eu preciso que cês me avaliem, fubá. Eu tô parecendo o fantasma da ópera. Só que como eu sou mais assim do interior, é o fantasma do forró. O fantasma do forró é bolos de cabeça no bisome, né? No meu caso ia ser lambisome. Bom, fubá, vá me avaliando que agora eu vou pegar essa outra aqui. Ela promete cobertura total de qualquer mancha, qualquer coisa que cê tenha na cara. Tomara que eu tenha acertado a cor da minha cara. Peguei meio por rumo. É que nem comprar maquiagem no catálogo da Vão. Primeiro cê esfrega o pulso, cheira. Se tiver gostoso cê faz assim. Depois cê bate os olhos. Se cê vê que parece que a sua pele cê compra. Nossa, tem um cheiro gostoso isso aqui, fubá. Cheiro das bases que a mãe comprava quando eu era criança. É a 84 anos. Da época que a Palmirinha era nova e vendia catálogo de porta em porta ainda. Não era nem abelha rainha, era mosquito rainha. Ó, eu vou usar essa esponjinha aqui, ó. Que eu peguei lá emprestado do Carlos. Por Deus do céu, a cor dessa esponja. Dá a impressão que ele passou base no sovaco, né? Pra não falar outra parte do corpo. Porque esse aqui é um canal de família. É sim! É um canal louco de família. Então eu não posso falar a parte que veio na minha cabeça. Mas pela cor cê deve imaginar, né, querido? Só tomara que cê não esteja almoçando agora. Ai, fubá. Vamos ver a base aqui. Ó, passar na pontinha. Dá uma coisada. E passar na minha pele pra nós ver se ela é uma cobertura boa mesmo. Tô me sentindo a pura nem na secret aqui. No meu caso é a Maria Secret, né? Gente, eu acho que essa cor tá combinando mais comigo, não tá? Ai, já começou a arder meus olhos. Passou maquiagem, ardeu o zóio, é avô. Um dos caras aqui não é avô. Ai, eu nem sei que marca. É uma marca chinesa finíssima, querido. Que arriba a pele e cai o zóio da gente. Também eu passei lá, mas bem no goto do zóio também. Lá onde que nasce a lágrima. Vai, parece que eu tô gostando da cobertura dela, fubá. Passar no pescoço também. Que já não basta a nuca da gente, que nunca é igual a cor da cara. Que pobre que se preza e tem a cara branca e a nuca preta. Fubá, eu acho que esse eu gostei mais. O que vocês acham? Não deu um vício na minha pele? Parece que eu passei pasta de dente de um lado e barro do outro, né? Olha, eu gostei desse daqui. Eu não entendo de maquiagem, mas pelo olhar aqui parece que ficou bom. Gente, eu não sei. Que tarde o testador de maquiagem do Zé, se nem entende. Ai, fubá do céu, que vida. Mas tô aqui, querida, dando minha cara a tapa. Arriscado e fica só na caveira aqui. Bom, vamos testar esse aqui também, fubá? Como quem não quer nada? Esse, ele vem com duas cores, ó. Uma ponta é... Ah, não, tem que tirar o prástico. Eu tô falando que eu não tô acostumado com essas coisas? Uma tem um lado clarinho e a outra tem o lado... Olha, parece chocolate, gente do céu. Pra nós fazer uns riscos das blogueiras. Ela faz um aqui, né? Aquele de afinar o rosto. Dá uma passada aqui também. Nem sei o quanto que passa, senhor. Eu tô só passando aqui. Aqui no nariz. Tô me sentindo aquelas pessoas que... Tá sendo rabiscada pra fazer a cirurgia plástica. É assim, né, fubá? Olha lá, ó. Assim que as blogueiras fazem. Daí, depois nós vamos passar o clarinho. Vamos ver se vai funcionar. Passa aqui no queixo. Passa aqui no nariz. Passa na canela pra curar a vaca amarela. Já ouviram isso, fubá? Passa no joelho pra curar o bordeiro meio. Passa nas coxas pra curar a vaca moça. Passa na virilha pra curar aquela novilha. Passa na barriga pra curar a vaca que briga. É só essas partes, fubá. O boi zebu e a vaca preta, você deixa que morra. Pronto, fubá? Já tá vendo meus riscos de blogueira. Vamos bater a esponjinha agora pra ver como que fica. Vamos nas partes claras primeiro. Pra não manchar a esponjinha, né? Eu acho que é assim que sai. Você já viu que as blogueiras elas rabiscam? Depois ela só faz assim com a mão, já parece coisado. Você nem sabe como fizeram. Mas diz que é só dando uma batidinha assim, ó. Quero sair daqui a cara da Bete Faria quando fez a novela da Tieta. Tieta, tô me sentindo uma blogueira louca de importante. Daquelas que ganham dinheiro só pra ficar falando e cuspindo na câmera. Agora o nariz, vamos ver se meu nariz vai ficar fininho. Ai meu Deus, será? Ah lá, ó. Quem vocês acham? Acho que eu não tô bonito, não. Ai, parece que virou uma coisa só. Bom, eu acho que é isso, fubá. Não é assim? Ai, fubá, me avali. Esse lado ficou bom até, não ficou? Esse aqui que tá estranho. Parece que eu morri desse lado. Olha, desse lado aqui eu tô pura cara da Mara Maravilha quando se pintou pra fazer o clipe do Tuiuiu. Lembra, fubá? Ai, gente, só que em vez de Mara Maravilha eu tô a cara do Pepeu Gomes, não tô? Gente, mas é isso, ó. Eu não entendo de maquiagem, eu não sei dizer pra vocês se é boa. Mas eu, pessoalmente, eu acho que eu, se fosse maquiar, eu vou usar essa daqui. Eu gostei. Essa branquinha, fubá, pra mim, parece que, né, não deu muito certo, não. Esse daqui de duas cores eu achei super prático. E esse que deixa a gente jovem em cinco segundos eu tô esperando até agora. Eu espero que vocês tenham se divertido no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de ver as coisas maquiadas. Se vocês quiserem comprar qualquer coisa dessas coisas que eu mostrei aqui, os links tá tudo aqui embaixo, com preço, com descrição. Dê uma olhada lá, fubá. Se comprar com o meu código, vocês ganham até 80% de desconto na primeira compra. Então arrase lá. Muito obrigado por me assistir até aqui. Aqui embaixo tem playlist também, tá lotado de vídeo. Dê uma fuçada se você quiser. Lembre de trazer alguém pro canal, que eu vou ficar louco de feliz. Aqui do lado tem dois vídeos de CC. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Nem que você não saiba se pintar. O importante é tentar, né, fubá? Tchau. Até o próximo vídeo.